Arrepare não Por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou, foi passarinho, foi o olhar do meu amor, me arrepiou, dormiu Me eletrizou assim quando olhou meu coração, esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou, foi passarinho, foi o olhar do meu amor, me arrepiou, dormiu Me eletrizou assim quando olhou meu coração Por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão Arrepare não Mas enquanto em coma calça eu vou lhe cantar Uma história bem curtinha, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou, foi passarinho, foi o olhar do meu amor, me arrepiou, dormiu Me eletrizou assim quando olhou meu coração Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou, foi passarinho, foi o olhar do meu amor, me arrepiou, dormiu Me eletrizou assim quando olhou meu coração Por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão Mas como é triste, essa nossa vida de artista Por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão Por que cantar? Parece com não morrer, é igual a não se esquecer, que a vida é que tem razão